Olá, meu nome é André, seja bem-vindo ao canal Meio Retro, um canal eclético. Estou usando aquela cápsula de R$ 14,50. Repito mais uma vez, aprovadíssima, mas, todavia, entretanto, porém, praticamente, sempre tem que dar um toquezinho, sempre tem que dar um toquezinho nos médios, para acertar. Aí, onde é que aquela cápsula de R$ 70 e tantos, talvez seja melhor ainda, mas já está na medida, essa daqui, adorei, gente, adorei essa cápsula, aprovei mesmo, para mim, está aprovada, mas vamos lá, mas qual é o detalhe, a beleza dela, quando você está falando perto, porque esses microfones dinâmicos foram feitos para serem usados na mão, eles não foram feitos para se colocar distante, se você pegar um microfone desse e colocar distante, você tem que aumentar o ganho, quando você aumentar o ganho, vai pegar todo o ambiente direito, não existe isso de microfone que vai pegar só naquele ponto, porque ele só vai funcionar até uma determinada distância de efeito, se bem que aquele microfone zoom, que eu falei, que eu vi um cara aí, que eu mostrei, eu fiquei impressionado, mas vamos lá. Gente, o objetivo, como o título do vídeo está dizendo, é falar sobre essa questão desse ataque hacker que teve aí, né? O ataque cibernético da sexta-feira, 12, afetou pelo menos 75 mil computadores em 99 países graças ao ransomware e o Anacril, que sequestrou máquinas e forçou empresas a pararem de funcionar para reabilitar sistemas e prevenir novos ataques. O impacto foi tão pesado que forçou a Microsoft a lançar correções para três versões abandonadas do Windows. O malware em questão se baseou em uma vulnerabilidade no Windows descoberta e usada pela NSA, a agência de segurança nacional do ZEUA, mas que acabou vazando graças a um grupo que se denomina como Shadow Broker. Em março, a Microsoft já havia lançado uma atualização para todas as versões ainda suportadas do sistema, mas o ataque se proliferou pelo fato de que muitas pessoas e empresas preferem não realizar updates automaticamente. Só que nem só de Windows 7, 8.1 e 10 vive o mundo. Ainda existem milhares, talvez milhões, de computadores que ainda usam sistemas como Windows XP, Windows Server 2003 e Windows 8, forçando a Microsoft a se mexer para lançar um pacote de correção para essas três plataformas, ainda que eles já tenham sido oficialmente abandonados. Esses três sistemas estão em fase de suporte customizado. Quando uma versão do Windows chega a essa fase, empresas precisam pagar para que a Microsoft continue fornecendo atualizações e correções além do ciclo estendido de suporte. Outros usuários que decidirem não contratar esse serviço e continuarem usando os sistemas que estão por sua conta e risco, o que explica por que a Microsoft define a liberação da atualização para todos os usuários como altamente incomum. Teve um computador de uma cliente, ela trabalhava com edição de vídeos e ela perdeu tudo. Ela chegou e estava tudo criptografado, eu falei, você vai perder tudo. Inclusive ela falou assim, não, então deixa assim, coitada. Ela achou que ia levar alguém que ia resolver o problema, eu fiquei calado, deixei nada. Ela perdeu tudo, 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 tudo. Eu não sabia que era esse ataque de vírus que estava sendo feito não. Só os colegas aqui que usam Linux que estão rindo de canto a canto, né? Porém, esse vídeo aqui tem o objetivo de falar sobre uma certa conveniência. Vocês assistiram o repórter? Convenientemente, a Microsoft está dizendo para todo mundo aí, se vocês tivessem atualizado, mas as empresas não querem atualizar, que conveniência, né? Esse víruszinho e só o Windows 10 que estava protegido. Coincidentemente, aqui é o Windows 10. Gente, aí a gente desconfia, não é verdade? Esse ataque hacker aí, né? E segundo eu vi a reportagem, só foi detido porque uma pessoa acionou um próprio sistema de defesa que fez com que o ataque parasse, criado pelos próprios hacks e sem querer ativaram isso. Enfim, quem estava com o Linux se deu bem. É um bom momento para o Linux fazer aquela festa, né? Eu ainda não estou usando o Linux só por causa desse detalhe, como já falei para os colegas. Não adianta. Olha, eu acompanho o Linux desde a versão 5. Ainda tem tudo ali para dentro ainda. Eu adorava o Conectivo. Conectivo não, esqueci o nome da empresa brasileira que tinha aqui, que foi comprada. Gente, era fantástico, eu gostava. Mas tinha o ponto fraco dele, né? Hoje melhorou muito a compatibilidade antigamente. Hoje melhorou muito, mas é a edição de vídeo. Os programas são bons, mas não trabalham com a aceleração de hardware. É muito complicado. Você bota dois vídeos, botou dois, já fica engasgando. Aí pronto, acabou, não dá. E vídeo comum, você bota Full HD, então, aí você vai ficar maluquinho. Maluquinho, maluquinho. Então, gente, esse ataque hack aí foi realmente perigoso. Espero que nenhum de vocês tenha pego, né? Quem está com o Windows 10, realmente, coincidentemente, eu estou com o Windows 10. Eu falei que eles resolveram o problema. Que eu tenho o meu registro da Microsoft, né? O meu e-mail lá da atrás. Olha, gente, eu vou falar uma coisa aqui agora. Eu só vou falar isso aqui, porque eu sei que esse meu vídeo, né? Se eu tivesse certeza que esse vídeo ia ser visto aí 200 mil vezes, eu não ia falar não, tá? Bom, André, eu não estou podendo, André, comprar um Windows licenciado. Bom, eu tenho o meu registrado, porque, como eu já falei, eu tinha o meu e-mail registrado. Antes da Microsoft lançar o Windows 10, porque para fazer teste aqui, experiência. Muito bem. E o meu é o Windows 7. Eu tenho esse meu registrado. Então, devido a isso, na minha máquina, se eu for pegar e querer instalar o Windows 10 com o meu e-mail em outra máquina, não vai funcionar, tá? Ele identifica o hardware da máquina. Inclusive, às vezes, a gente vai trocar uma peça na Microsoft que é registrado e fica a pau da vida, né? Porque tem que dizer a Microsoft que você trocou alguma coisa no computador. Se queimar a tua placa e você instalar de novo o sistema, tem que telefonar para o Microsoft. Pelo menos ela sim, né? Não sei se o Windows 10 continua dessa maneira. Pois bem. Eu vou dar essa dica aqui para vocês, tá? É simplesmente você, por causa de um colega, tá? Teve um colega que falou assim, André, eu estou achando que é por causa da pirataria aí que está conseguindo instalar. Eu falei, expliquei para ele, não. Porque no meu caso, eu já tinha o e-mail registrado e instalei do zero, tá? E ele falou, bom, interessante isso. Porém, um colega meu, né? Que trabalha com edição, me pediu para formatar o computador dele. Eu só não faço mais isso, mas vou formatar para você que eu sei que é para trabalho. Aí falei com ele. Eu sempre estou batalhando com ele. Digo, olha, sai da pirataria, sai da pirataria. Aí falei com ele, vamos instalar o Windows 10 agora? Quer dizer, na verdade, eu nem falei com ele. Só soube depois, né? Só soube depois. Aí eu peguei e instalei o Windows 10 do zero. E ele tinha, eu falei, você tem o e-mail da Microsoft? Você disse, beleza. Para a minha surpresa, não aceitou. Não fez o, fez o, é, anotou, mas não, não deu, não ativou. Ele tinha que comprar a licença. Eu falei, uai, é, está comprovado que realmente porque eu estava, tem o meu registro lá. Mas aí me deu uma coisa na cabeça que eu me lembrei de um colega que falou aí, André, vamos ver a questão da pirataria, eu acho que é isso. Aí eu fiz isso. Peguei o Windows 7 pirata, o 7, instalei, não fiz mais nada, só instalei. Está instalado ou está? Aí mandei atualizar para o Windows 10. Aí o Windows 10 pediu o e-mail dele. Aí eu registrei o e-mail dele. Pá, aí constava como ativado. Aí eu apaguei tudo. Zerei, zerei o HD, o HD zerado, tudinho, zerei. Aí eu instalei, baixei o Windows 10 completo, da própria Microsoft mesmo, que você baixa para um pendrive. Instalei, pedi o e-mail dele, pediu a senha, eu falei, não tenho, prossegui, prossegui. Aí pedi o e-mail dele, eu botei o e-mail dele. Só que parece-me que ele só faz isso para o home, home edição, tá? O meu é home, e parece que esse brinde que eles deram aí, através, só para o home edição. Aí ele foi e instalou, zerinho, zerinho, está lá, legalizado. Porém, repito, só funciona para uma máquina, tá? Se você tentar fazer isso em outra máquina, não vai funcionar não. Quer dizer, aí você teria que refazer todo o processo. Como eu já falei, eu já tinha o meu registrado. Porque eu já era registrado na Microsoft, não precisei fazer isso. Mas de curiosidade, fui fazer isso que o rapaz falou, um colega aí comentou isso. E é que era verdade mesmo. Você instala um pirata, mas está lá, você não faz mais nada, só instala. Aí você manda atualizar para o Windows 10. Ele atualizou, aí ele pede teu e-mail, que só pode ser Hotmail, não pode ser outro não. Aí tu bota o Hotmail, teu Hotmail lá, pum, quando tu ver, está lá, ativado. Aí tu pode apagar a máquina e botar o zerinho de novo, quantas vezes você quiser que você for instalar. Quando você botar o seu e-mail, está lá, ativado. Então, só estou falando isso aqui, não faço apologia à pirataria, não. Já tive muitos problemas com isso, inclusive parei de consertar o computador por causa disso. Por causa da questão da pirataria. Mas também não sou o Caxias, como eu já disse. Se você botar aquele prédio que eu mostrei de informática, está os mesmos caras lá, não tão como antes. Como eu falei, você entrar naquele prédio de informática, na Avenida Rio Branco 156, você tinha que passar por um tapetão de pirataria. E os guardas ali, ninguém falava nada. Agora não, agora está fazendo um pouco, um pouco de corpo, não está mais fazendo tão corpo mole como estava antes. Agora já estão apertando já. Mas os caras estão lá vendendo de qualquer maneira, até hoje. Então eles apertam e não apertam. Olha, se eu fosse contar para vocês, pessoas que trabalham no governo, polícia militar, marinha, que já me contaram o tanto computador que usa pirataria. É por isso que o que acontece todo é o exagero. É igual o camelô aqui em Bangu. Antigamente em Bangu, se você botasse, não tinha nada desse Google Maps não, naquele antigamente. Mas a... Não sei o que do Rio, que já tinha, já trabalhava numa seção dessa, já tinha acesso a satélite. Aí tinha foto de satélite aqui de Bangu. Era azulzinho o centro de Bangu, calçadão. De quê? Com os camelôs. Os camelôs tomaram tudo. Você nem podia entrar na loja. Olha, os lojistas, olha, fizeram o que era lógico. Estavam pagando impostos, tomando prejuízo. Todo mundo se reuniu e exigiu do prefeito que acabasse com o camelôs. E acabou. Quer dizer, acabou, saiu dali. Aí foi para um outro local. Eles tomaram tanto outro local que o Habibs fechou. E ninguém comprava no Habibs que ninguém nem sabia que por trás do camelô havia um Habibs. Fechou. Aí eles fizeram agora um local próprio para isso. Se você botar aí, né, Bangu, centro de Bangu, você vai ver o açaí do lado do açaí. Qualquer coisa da história, o exagero é que faz isso. Então, eu não sou caixinhas. Se não fosse a pirataria, eu não saberia nada de informática hoje. E praticamente, eu diria que 99% dos brasileiros não saberiam. Então, não vão ser hipócrita, né. Tem uns que andam por aí. Tem pessoas, se acreditam, comprar. Nem precisa comprar, mas compra o Windows 10. Quando eu digo, nem precisa comprar, que ele podia instalar um trial de 30 dias para testar, para mostrar para todo mundo. Não, não, nós aqui são contos que nós compramos. Para que comprar? Se ele vai desinstalar, ele só quer mostrar. Está se exibindo, não é verdade? Se eu vou só instalando, quantas vezes eu botei programas trial aqui para mostrar? Acabou o assunto, depois eu tiro e vou embora. Agora, eu tenho que comprar o programa? Se ele já oferece o programa trial para você testar e mostrar? É isso que é que a gente se exibir. Então, não sou a favor da pirataria não, mas por outro lado, também não sou caixinhas. Vou tentar dar o teu jeitinho aí, bota um pirata aí, como eu já falei. Tu atualiza para o Windows 10, tem que registrar o seu Hotmail. Tem que ter um Hotmail, você não está aqui no Hotmail. Aí acabou, tu vai ver que está lá, ativado. Quando você apagar o teu HD e for botar de novo, ele vai pedir o e-mail. E vai, ele vai pegar aquele e-mail com a sua máquina. Se você usar aquele e-mail e tentar instalar em outra máquina aquele e-mail, ele vai rejeitar, tá? Gente, paro por aqui, já falei para caramba, 10 minutos. Esse ataque hacker foi fogo, tá? Como eu repito novamente, quem tem o Linux está rindo de canto a canto. E eu gostaria de estar rindo também. Quer dizer, eu estou rindo os três aqui e não estou preocupado. Mas, mais cedo ou mais tarde, como foi dito, eles vão arrumar uma outra brecha. Aí vão criar outra coisa. Isso já não acontece no Linux. Para vocês que são só usuários, gente, é até mais segurança para acessar banco. Fica bem mais tranquilo. E o Linux é de graça, tá? Tem vários vídeos aqui sobre Linux, mas ainda vou fazer mais outros ainda. Tchau, tchau. Obrigado pela sua atenção. Sábado abençoado para vocês aí, né? Já passamos, já são praticamente três horas da tarde. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.